Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As moradias fixadas em locais considerados de risco. Telemarketing ainda precisa de regulamentação. Vamos conhecer a ozonioterapia. Universidade Federal do Pará realiza mais uma edição do roteiro geoturístico. Um projeto que pretende viabilizar água potável para as populações tradicionais. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a descriminalização do aborto. Hoje é quinta-feira, 2 de agosto, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre as moradias fixadas em locais considerados de risco para a vida humana. Que cresceram aqui no Brasil. Cerca de 8,3 milhões de pessoas residiam em áreas sujeitas a inundações e outros desastres. Foi o que apontou o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística com informações baseadas no censo de 2010, divulgados recentemente. A falta de saneamento básico, cuidados na coleta de lixo, entre outros fatores, podem provocar inundações e deslizamentos. Mas existem outras problemáticas que tornam o lugar considerado de risco. Uma área de risco é uma área que se considera geologicamente instável, seja por movimento de massa, seja por problemas de inundação. E que existe toda uma população naquele entorno, ao redor daquela área, que está sofrendo um risco nos seus bens materiais e na sua própria vida. Seu bem-estar de uma forma geral. Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, mais de 105 mil paraenses vivem em áreas de risco de desastres naturais. A Sueli é uma dessas pessoas. Ela reside na Vila da Barca, na capital paraense, mas não é só ela não. Segundo a última pesquisa que nós fizemos aqui, um levantamento que nós mesmos, moradores, fizemos aqui, é em torno de 4 mil famílias. Nós mapeamos áreas de alto a muito alto risco. Pessoas que estão em áreas de inundação, de enchentes, pessoas que estão em áreas com perigo de movimento de massa, ou seja, deslizamento, como aconteceu no município de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 2012. Esse foi um processo que desencadeou toda uma movimentação nacional em função do mapeamento de áreas de risco. Então a CPRM faz parte desse projeto, faz o mapeamento, a caracterização e a disponibilização desse produto para a sociedade. Segundo o censo do IBGE de 2010, a população em áreas de risco nos 872 municípios brasileiros, verificados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, chegava a mais de 8 milhões de habitantes. Dos municípios analisados, 107 estavam na região norte. No Pará, os municípios com maior número de pessoas em risco são Marabá, com 22.578 moradores, e Altamira, com 13.129. Segundo o IBGE, em Belém existe mais de 2 mil domicílios situados em áreas de risco. Isso corresponde a cerca de 8 mil habitantes, ou seja, 60% da população. No estado do Pará, a CPRM já mapeou 57 municípios, de nossos 144 municípios, no período que vem de 2011 a maio de 2018. Então nós já conseguimos fechar 57 municípios, com visitas e revisitas, ou seja, um recheque daquelas áreas que já foram mapeadas previamente. E todos esses municípios, todos esses produtos estão disponibilizados no nosso endereço eletrônico, no nosso site. Então, todos os produtos da CPRM, são produtos públicos, estão disponibilizados no nosso site e podem ser acessados por qualquer pessoa que tenha acesso à internet. E no estado do Amapá foram 8 municípios mapeados, foram finalizados no final do ano passado. A caracterização da população vulnerável a desastres naturais tem como objetivo subsidiar ações de monitoramento. O município, através da sua defesa civil municipal ou através da defesa civil estadual, encaminha um ofício para nós, para a CPRM, para o Serviço Geológico do Brasil. Nós, na medida do possível, nós atendemos essa demanda, mandando equipes da nossa área de risco, são geólogos, geotécnicos, para mapear as áreas de risco dentro dos municípios. Áreas dessas que, previamente, já foram identificadas pela defesa civil municipal ou estadual, através de enchentes, através de deslizamentos, através do apelo da população local, diante daquela situação de calamidade. E agora, vamos falar de saúde. Uma criança de um ano e seis meses é o segundo caso confirmado de sarampo em Santarém, no oeste do Pará. A informação foi divulgada pelo hospital municipal, onde a menina está internada. A mãe conta que ela foi diagnosticada com a doença na última terça-feira, três semanas após ser vacinada. Segundo o hospital, o quadro clínico dela é estável. As estatísticas mostram 822 casos confirmados de sarampo em 2018. O Brasil inicia, no dia 6 de agosto, a nova campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo, que pretende alcançar crianças entre 1 e 5 anos de idade. Mais uma vez, a legalização do aborto volta à pauta nacional em uma audiência pública, convocada pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, para os dias 3 e 6 de agosto. Na ocasião, será debatida a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, discutida na argüição de descumprimento de preceito fundamental. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reafirma em nota a posição firme e clara da Igreja em defesa da integridade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a morte natural, condenando, assim, todas e quaisquer iniciativas que pretendam legalizar o aborto no Brasil. A afirmação foi emitida pela presidência da CNBB na nota oficial pela vida contra o aborto, publicada em 11 de abril de 2017. E para falar sobre o assunto, Juliana Brito conversa com o Bispo Auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro. É isso mesmo, Marcos. A descriminalização do aborto volta à pauta essa semana no STF. E para saber sobre como a Igreja se posiciona nesse processo, a gente vai conversar hoje com o Bispo Auxiliar, Dom Antônio de Assis Ribeiro, da Arquidiocese de Belém. Tudo bem, Dom Antônio? Muito obrigada pela sua participação. Primeiro de tudo, por que nós, enquanto Igreja, nos posicionamos contra a legalização do aborto? A Igreja é discípula do Senhor da vida, Jesus Cristo. Portanto, não há nenhuma justificativa para nós trairmos o nosso Mestre Senhor, que veio para que todos tenham vida e vida em abundância. E a Arquidiocese de Belém sempre teve essa preocupação com relação à vida, a promoção da vida. Inclusive, instituiu uma comissão pastoral em favor da vida e contra o aborto. Como é que essa comissão está se mobilizando para que o aborto não seja legalizado? Nós temos uma comissão de estudo, sim, já prévia a essa questão, que pretende lançar uma série de propostas concretas para as comunidades. Primeiro é que nós acompanhemos essa discussão sobre a beleza da vida, depois que aprofundemos a nossa postura enquanto cristãos, católicos, amantes da vida. E é bom lembrar que essa questão não é uma questão puramente religiosa, é uma questão humana, é uma questão antropológica, é uma questão vital que interessa a toda a humanidade. Portanto, o sentido da vida não é algo objeto de defesa dos católicos, dos crentes, não. É objeto de defesa e promoção de quem vive, de quem é pessoa humana. E depois, nós queremos estimular nas comunidades, em movimentos, pastorais, grupos, a importância do estudo. Não basta dizer, eu sou pró-vida, eu sou contra o aborto. É necessário que nós tenhamos também a capacidade de contra-argumentar. E defender a beleza da vida humana. E nesse processo é muito importante a gente tomar cuidado com as ideologias que argumentam em favor do aborto, não é mesmo? Há muitas ideologias hoje que defendem não só o aborto, mas a pena de morte, a eutanásia e assim por diante. Por exemplo, ideologias psicologistas, que falam com o sofrimento, porque o sofrimento, ideologias utilitaristas. Então, se não serve, é melhor matar bandido bom e o bandido morto. Nós temos ideologias economicistas, mas se não tem condição de sustentar, por que colocar mais um sofredor no mundo? Nós temos a ideologia juridicista, que é aquela que nós estamos assistindo hoje. Juízes e tribunais que assumem a postura de Deus, no qual podem decidir pelo bem e pelo mal, aquilo que é bom e ruim pela sociedade, e também ir contra princípios universais, éticos. Na verdade, a dignidade humana não é objeto de decisão de ninguém. Portanto, nós temos muitas ideologias que afirmam a questão da liberdade, da autonomia, da subjetividade, que no fundo, no fundo, são ideologias profundamente reducionistas, porque reduzem a grandeza pluridimensional do ser humano a uma só dimensão. Agora, bispo, qual é a recomendação que o senhor daria para nós, enquanto cristãos, quando estiver se falando de aborto, de uma forma que a gente também possa contribuir para que isso realmente não seja legalizado? Eu diria que a primeira coisa é estudar, escutar. Falo disso porque, se nós não aprendemos a escutar, a ouvir a argumentação dos outros, nós não podemos interagir. Portanto, nós, enquanto pessoas, crentes, cristãos, católicos, devemos aprender a escutar para perceber a fragilidade das argumentações. E, assim, colocar os nossos argumentos, não só argumentos de fé, argumentos religiosos, mas, eu diria, argumentos antropológicos, argumentos de base existenciais, somente depois que virão as argumentações teológicas, digamos assim. Eu creio que a maioria dos argumentos da igreja não são de base teológica. Nós cremos, sim, que a vida é sacra. Cremos na sacralidade da vida. Mas, antes de crer na sacralidade da vida, há tantos outros pressupostos pelos quais nós afirmamos a beleza da dignidade humana. Aliás, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não foi feita pela igreja? A Declaração Universal da Dignidade Humana não foi assinada por um Papa? Trata-se de uma declaração que reconhece o direito à vida e tantos outros direitos? Mas, também, a Constituição Federal não foi assinada pela CNBB ou por nenhum bispo e, no entanto, defende a inviolabilidade da vida. Então, Dom Antônio, a gente agradece a sua participação. Muito obrigada pelas suas informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. E agora, vamos falar de telemarketing. Este ano, o serviço de atendimento ao consumidor, também conhecido como SAC, completa 10 anos. Ao longo desse tempo, a relação de consumo entre cliente e empresa melhorou. Mesmo assim, muitas instituições ainda não cumprem toda a regulamentação de como esse serviço deve funcionar. Você comprou um produto, o prazo de entrega expirou, mas ele ainda não chegou em casa. O que você faz? Fui na internet, liguei umas 500 vezes, não deu certo, tentei de todos os meus possíveis, mas não consegui resolver. Tive que ligar vários dias, porque eles sempre enrolam a gente, sempre tem uma desculpa, porque eles não querem que a gente cancele nada. O ideal é que, em casos como esse, o consumidor procure o serviço de atendimento ao consumidor, que deve obedecer algumas regras. Ele precisa ter acesso a um canal de comunicação de forma ostensiva, seja por telefone, seja por comunicação por e-mail. Ele precisa ter acesso a um número de contato muito bem estabelecido. Uma vez que ele opte por esse contato e formalize seus pedidos de esclarecimento ou sua reclamação, ele precisa ter um canal muito bem aparelhado, ou no contato com um atendente, ou com um atendimento eletrônico, ou até mesmo no envio de um e-mail. E, inaugurado esse contato, desenvolvido esse contato, a reclamação do consumidor, ele precisa, como um direito essencial, ter o protocolo de atendimento. Ele precisa ter o registro de que a reclamação dele foi informada, registrada no prestador de serviço, e ela precisa ser concluída mais adiante. com a satisfação da reclamação ou não. Esse serviço foi instituído há 10 anos e busca facilitar a solução de qualquer problema envolvendo o consumidor em empresa. O fornecedor de serviço, ele precisa estar atento não somente à qualidade do serviço que ele presta, mas também ao melhor e correto atendimento do consumidor. Quando um serviço não é prestado e o consumidor está adimplente com as suas obrigações perante esse serviço e ele não obtém aquilo que ele está pagando por isso, ele já tem aí uma lesão que é cometida a ele. E quando ele formaliza essa reclamação administrativamente junto à empresa, é importante que a empresa receba tal informação e possa até indicar para o consumidor. Não há falha, não há vício de qualidade. A eficiência do serviço está sendo prestada. Fizemos o teste, está sim. Ele precisa ter a conclusão da sua reclamação. Um dos serviços que mais recebe reclamações dos consumidores é oferecido por operadoras de internet, telefone e TV por assinatura. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações, nos primeiros seis meses de 2017, a agência recebeu 1 milhão e 770 mil reclamações de consumidores. O que tem acontecido no país é que as fornecedoras de serviço, por exemplo, elas conseguem demonstrar que o pulso, o serviço, o link, ele é fornecido da origem dentro dos limites de qualidade. E a comunicação até chegar ao próprio consumidor, ela vai perdendo um pouco da qualidade. E a partir daí estão sendo sempre implementadas melhorias infraestruturais aos serviços dessas concessionárias para que essa perda seja nula ou a mais reduzida possível. No caso das operadoras de telefone e internet, o problema pode até ser estrutural, mas independente disso, a empresa deve solucionar o problema do consumidor ou pode estar sujeita a penalidades. Se uma empresa, prestadora de serviço ou vendedora de um determinado produto não cumpre com esse limite mínimo, com esse piso legal, ela com certeza vai ser afastada do mercado. Se ela for uma concessionária de serviço público de natureza essencial, com certeza ela pode ter a sua concessão retirada, revogada. Mas se o consumidor não conseguiu sequer fazer a reclamação junto à empresa através do saque, a recomendação é outra. No âmbito administrativo, o PROCON, que é uma fundação estabelecida para atender o consumidor em tudo aquilo que ele, como consumidor, se sente lesado. E do ponto de vista judicial, a justiça, ela sempre estará atenta e aberta para apreciar eventuais reclamações dos consumidores. Então temos juizados especiais cíveis e criminais, temos o próprio procedimento comum perante o fórum cível aqui, por exemplo, e temos também entes da justiça que podem servir ao atendimento do consumidor. O Ministério Público, por exemplo, tem promotoria especializada de atendimento ao consumidor. O número de motocicletas aumentou nas cidades menores e já ultrapassou o número de carros na maior parte dos municípios paraenses. O levantamento aponta que a frota de motocicletas no Estado é de 1 milhão e 37 mil 340 unidades, 3,9% do total nacional, o que representa uma para cada oito habitantes. A quantidade de motocicletas já ultrapassa o número de carros na maior parte dos municípios de 17 estados do país, todos da região norte e nordeste, além do Mato Grosso, no centro-oeste. Os dados são da Confederação Nacional dos Municípios. Três municípios do Pará estão entre os que mais possuem proporções de motos em relação ao número de habitantes, como Tucumã, onde 48,4% da população detém moto, Redenção, com 46,12%, e Xinguara, com 42,69% da população motorizada. Em todo o país, a frota de motocicletas aumentou 3,44% entre os anos de 2016 a 2017, alcançando a marca de 26,4 milhões de motocicletas. Nesses municípios, 46% deles possuíam mais motos do que carros. E agora vamos falar de oportunidade. Estudantes de 8 a 18 anos têm até o dia 3 de agosto para se matricular em qualquer polo do Projeto Propaz nos bairros para participar de atividades de esporte, lazer e cultura, além da complementação escolar. Não é isso, Juliana? Para se inscrever, basta que o aluno procure o polo mais próximo do Propaz, unido de duas fotos 3x4, certidão de nascimento ou RG, e declaração de matrícula da rede pública. É importante que os responsáveis também levem seus documentos de identificação. As atividades serão desenvolvidas de acordo com a faixa etária. Por exemplo, crianças de até 15 anos de idade farão atividades esportivas, recreativas, culturais e de lazer. Para os adolescentes de 16 a 18 anos, serão ofertados cursos profissionalizantes. Vamos conferir agora os polos em que as atividades serão desenvolvidas. Polo da Universidade Federal do Pará, Polo da Universidade Federal Rural da Amazônia, Estádio Olímpico do Pará, no Mangueirão, Praça Dorothy Steng, na Sacramento, Instituto de Ensino em Segurança Pública do Estado, em Marituba, COCB e Bola Branca, em Roteiro e outros dois polos, em São Francisco do Pará e Santa Bárbara. Lembrando que a matrícula é feita de forma gratuita e deve ser feita presencialmente até o dia 3 de agosto, a próxima sexta-feira. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. Obrigado, Juliana. Até o próximo dia 16 de agosto, um processo licitatório deve ser aberto para melhorar as estruturas de quatro passarelas de pedestres localizadas na BR-316, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. O anúncio de licitação foi publicado pela Secretaria de Estado de Transportes, a CETRAN, no Diário Oficial do Estado do Pará, no último dia 26 de julho. Conforme a licitação, devem ganhar reforço estrutural as passarelas instaladas nos quilômetros 2, 6, 8 e 9 da BR-316, no município de Ananindeua. Essas passarelas, de acordo com a CETRAN, se encontram em situações mais preocupantes. Porém, as outras passarelas da região metropolitana também enfrentam problemas como abandono e processos de deterioração. A maioria delas não tem manutenção adequada, estão sujas e pouco iluminadas. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444. Você informa o seu bairro e a sua cidade. E ajude os meios da comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Vamos conhecer a ozonioterapia. Universidade Federal do Pará realiza mais uma edição do roteiro geoturístico. Um projeto que pretende viabilizar água potável para as populações tradicionais. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar novamente sobre saúde. Este ano, o Ministério da Saúde reconheceu 10 terapias alternativas, entre elas a ozonioterapia, uma prática que utiliza a aplicação do ozônio medicinal para melhorar quadros de saúde. Ainda que tenham sido reconhecidos pelo órgão, o Conselho Federal de Medicina vetou que o tratamento seja indicado por médicos do país. A ozonioterapia surgiu na Alemanha ainda na Primeira Guerra Mundial. Na época, foi utilizada para tratar ferida dos soldados. Isso porque o ozônio é capaz de combater germes e bactérias. Desde então, a prática é utilizada em inúmeros países, como na Suíça, Áustria, Itália e no Brasil, que este ano reconheceu o método como terapia alternativa. A ozonioterapia é a combinação de dois gases, oxigênio e ozônio, através da obtenção do cilindro de oxigênio que passa por um gerador de ozônio, que por uma descarga elétrica vai converter esse oxigênio em ozônio. E aí, essa combinação do gás oxigênio com ozônio, a gente vai aplicar de variadas formas, podendo ser uso tópico na pele, através da água ozonizada, através de óleo ozonizado, através de insuflação, subcutânea, intraarticular, intramuscular, podendo fazer autoemoterapia também, que é a combinação do sangue com o ozônio. Utilizada em mais de 180 tipos diferentes de patologia, como artrite, artrose e tendinites, a prática pode trazer inúmeros benefícios. Os benefícios são inúmeros, desde a questão virucida, que ele mata vírus, bactericida, fungicida, então ele age muito bem nas doenças infecciosas, infectocontagiosas, ele melhora a questão da imunidade, ele melhora a questão das doenças degenerativas, então artrite, artrose, melhora quadro de dor, então funciona muito bem para quem está com hérnia de disco, para quem tem fibromialgia, disfunção temporomandibular, enxaqueca crônica, é bem variado a aplicabilidade da ozonoterapia. O Marcelo, que é jogador de futebol profissional e estava encontrando dificuldades na hora de trabalhar, sabe bem desses benefícios. Senti as dores, num período curto já foi eliminando essas dores, já voltei a treinar forte, não tinha tanta confiança de chutar a bola, tinha aquele receio ainda, e depois do tratamento fui aos poucos pegando confiança e não senti mais nada. Assim como ele, muitas pessoas podem fazer esse tipo de tratamento. As doenças vasculares, elas também têm uma aceitação muito boa da ozonoterapia, com êxito fantástico, em caso de feridas de pé diabético, então a gente pode estar acelerando a cicatrização de uma ferida de pé diabético, de queimadura, então tem uma eficiência muito grande também da ozonoterapia nesses casos. Mas como qualquer prática medicinal, existem contraindicações. Existe uma contraindicação absoluta, que a gente deve solicitar um exame de sangue antes de fazer a terapia, que é a deficiência da G6PD, que é uma enzima que faz o carreamento do oxigênio. Então, se ela estiver deficiente, não tem como a gente aplicar nesse paciente. E tem as contraindicações relativas. No caso de grávida, a gente não vai aplicar. Caso de hipertensão arterial descontrolada, diabetes descontrolada, a gente deve primeiro controlar, o paciente deve controlar com o seu médico quando estiver organizado, anemia também. Então, controla para depois aplicar a ozonoterapia. Vale ressaltar que tal método só pode ser aplicado por profissionais habilitados. E para saber quais são esses profissionais, basta acessar o site www.abos.org.br. Desde que é administrada de forma correta, em baixas doses, numa concentração adequada, num volume adequado, ela não põe em risco. Desde que é aplicada por um profissional capacitado e competente para a aplicação da técnica. O que existe hoje é um bloqueio do Conselho Federal de Medicina para os médicos, deixando claro que a fisioterapia pelo Conselho Federal de Fisioterapia e a odontologia pelo Conselho Federal de Odontologia são profissionais que estão regulamentados para a aplicação da ozonoterapia. Só quem está momentaneamente com bloqueio são os médicos pelo CFM. Mas que em breve a gente está lutando para que isso seja revertido, porque o médico é um profissional de grande importância dentro da equipe multidisciplinar de saúde. E por meio de nota, o Conselho Regional de Medicina do Pará informa que está de acordo com a resolução 2.181 deste ano que determina a ozonoterapia seja realizada apenas em caráter experimental aqui no país, devido à ausência de evidências científicas de sua eficácia e segurança para a área médica. O órgão afirma ainda que a terapia em questão não deve substituir a assistência convencional com benefícios comprovados, podendo inclusive prejudicar o tratamento de doenças e expor os pacientes a risco. Um projeto desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa de Geografia do Turismo da Universidade Federal do Pará promove neste domingo o roteiro geoturístico. O passeio mostra os bairros da Cidade Velha e da Campina de outro jeito para paraenses e turistas. Juliana Brito tem mais informações. O roteiro geoturístico é uma oportunidade perfeita para as pessoas conhecerem melhor a história da cidade além da importância de arquitetos como Antônio Lange que contribuíram muito para a arquitetura de Belém. O passeio geoturístico começa às 8h30 da manhã saindo da casa das 11 janelas passando por pontos como a Catedral de Belém, o Palácio do Governador e a Igreja das Mercês. O mais importante é que a programação é gratuita e voltada para todos os públicos. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. Obrigada Juliana e o Brasil teve um aumento de 3,14% no número de eleitores nos últimos 4 anos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, os eleitores estão distribuídos pelos 5.550 municípios e em 171 localidades de 110 países. Desde as últimas eleições de 2014, o eleitorado brasileiro apresentou crescimento. Nos últimos 4 anos saltou de 142.822.046 votantes para 147.302.354 eleitores. Os dados foram divulgados esta semana pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com esse levantamento, a maioria do eleitorado brasileiro é formado por mulheres, representando 52,5%, enquanto os homens correspondem a 47,5% dos eleitores. Com relação ao exterior, o número de eleitores também apresentou crescimento expressivo nos últimos anos, passando de 354.184 para 500.727 eleitores. Um aumento de 41,37%. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Salinópolis, o tempo fica aberto com muito sol e poucas nuvens. Não há possibilidade de chuva no município. A temperatura mínima deve ser de 26 graus e a máxima chega a 30. Mesmo com o tempo quente, a previsão é que muitas nuvens tomem conta da cidade de Santa Maria do Pará. À tarde, o tempo se mantém estável e sem chuva. Os termômetros devem marcar a temperatura mínima de 23 graus e máxima de 30. Em Igarapé-Açu, a sexta-feira terá tempo encoberto. O dia amanhece nublado, o tempo se mantém encoberto durante boa parte do dia. A temperatura deve variar entre 23 e 31 graus. Em Lábrea, no estado do Amazonas, a sexta-feira, assim como no final de semana, terá muitas nuvens. O tempo ficará encoberto durante todo o dia. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima chega a 32. Em Macapá, capital do Amapá, o tempo fica parcialmente nublado durante boa parte do dia. Deve chover forte em áreas isoladas da capital. Os termômetros marcam temperatura mínima de 23 e máxima de 32. E na cidade de Carutapera, no estado do Maranhão, a sexta-feira terá céu encoberto com chances de chuva fraca e passageira. A temperatura varia entre 26 e 32 graus. A atualização das carteiras de vacinação agora passa a ser cobrada também pelas escolas da educação infantil e da primeira etapa do ensino fundamental do Acre. O governo do Acre elaborou um decreto que obriga os pais a apresentarem a carteira de vacinação ao matricularem as crianças. Caso o documento esteja desatualizado, a lei estabelece que a escola deve informar aos responsáveis as vacinas que estão faltando e também esclarecer a família do aluno sobre a importância da vacinação na infância. O decreto estabelece também que os pais devem ser orientados a buscar uma unidade de saúde para regularizar a imunização da criança. A não apresentação da carteira não impede as matrículas, mas o descumprimento permitirá que a escola informe ao Conselho Tutelar Municipal para que tome as medidas administrativas cabíveis. E agora vamos falar de capacitação. Estão abertas as inscrições para o preenchimento de 2.570 vagas distribuídas em 126 cursos gratuitos de qualificação profissional ofertadas por meio do programa para profissional que é coordenado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica. As aulas acontecerão em 50 cidades do Pará. Os cursos são presenciais. Pessoas a partir de 18 anos podem se inscrever nos cursos, os quais serão executados por unidades de ensino do Senai Regional aqui do Pará. As aulas terão início entre os meses de agosto a novembro deste ano. Os cursos ofertados são de mecânico de ar-condicionado, automotivo, padeiro, operador de retroescavadeira, mecânico de automóveis leves, modelistas e eletricistas industriais. O aproveitamento da água da chuva é destaque em diversas pesquisas e projetos. Um deles é o Amanacatu da Universidade Federal do Pará. Os estudantes criaram um projeto que pretende viabilizar água potável para as populações tradicionais. Cada mini-sistema tem um custo de R$ 500 e pode ser instalado em residências urbanas e rurais. Um sistema simples de captação da água da chuva que tem como principal objetivo democratizar o acesso à água potável. O objetivo dele é universalizar o acesso à água potável por meio de comunidades em situação de vulnerabilidade. Outra iniciativa do projeto, além de ensinar a montagem do dispositivo de captação, é promover o desenvolvimento das comunidades. A gente vai pegar um ponto que é muito importante para a região, a gente tem uma riqueza muito grande que é justamente a água, então a gente pega essa riqueza que é a água pluvial e trabalha justamente na questão do desenvolvimento da Amazônia que é muito importante e a gente trabalha isso junto com os jovens que estão em um processo de formação, formação profissional, formação humanística como pessoa também. Os jovens que participam da instalação do projeto e oficinas são vinculados ao movimento República de Emmaus, situado no bairro do Bengui, em Belém. Nós estamos fazendo parte desse projeto que ele tem o objetivo de coletar água da chuva e levar essa água potável para as pessoas que não têm acesso aqui, tanto na comunidade quanto nas cidades que vão fazer parte do projeto. A gente trabalha com comunidades em situação de vulnerabilidade e na nossa comunidade a gente trabalha com capacitações que são classificadas em amplas e específicas. As específicas dizem respeito à montagem da cisterna, à montagem do sistema como corte na tubulação, corte na furo, na bambona e existem as capacitações amplas que dizem respeito à gestão financeira, à matemática financeira, à inteligência emocional e marketing autopessoal porque a gente também tem essa preocupação tanto pessoal quanto profissional para o futuro deles. A pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE de 2015 revelou que cinco estados das regiões norte e nordeste apresentaram os piores desempenhos no fornecimento de água canalizada para suas populações, entre eles Rondônia, Acre, Pará, Amapá e Maranhão. Eles apresentaram percentuais acima de 200% em relação à média nacional que é de 15,4%. A região norte é rica em volume de chuva e foi pensando nisso que o projeto Amanacatu criou esse dispositivo que tem o objetivo de armazenar 240 litros de água pluviométrica para torná-la potável. Utilizando tubulações o sistema recebe a água que cai nos telhados das casas. Passa por um filtro que retira as impurezas. Depois a água que fica armazenada é tratada com cloro. O objetivo é que o sistema seja simples para que as pessoas que comprem consigam fazer isso. O projeto Paráense Amanacatu é o único representante do Brasil na final do Enactus World Warways uma competição internacional que prime iniciativas sustentáveis para problemas de saneamento básico. O evento será nos Estados Unidos e para concorrerem à premiação os alunos precisam de patrocínio. A gente está indo em outubro agora vai ser dia 9, 10 e 11 a gente está entre os quatro primeiros e a gente está indo para a final justamente nessa etapa que a gente está com grande expectativa e assim desde o começo do ano a gente está se preparando para esse campeonato que é o Water Race que é justamente que vai trabalhar com essa questão de saneamento vai trabalhar com projetos outros projetos que já trabalham em suas regiões dessa questão do saneamento ambiental justamente da questão de desenvolvimento da região de desenvolvimento ambiental da região. E essas foram as notícias de hoje e para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens é só enviar para o nosso WhatsApp número é 988023444 E se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém Seja mais um e faça parte da família Nazaré Ligue 4006-9211 O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição Até lá Até lá